Olá meu irmão, olá minha irmã, sejam bem-vindos à Comunidade Católica Gerando Vida, as saudações em Cristo Jesus a todos vocês. Nesse vídeo eu venho divulgar novas vagas de trabalho para aquelas pessoas que estão realmente necessitando de uma nova oportunidade dentro do mercado. Então se você está precisando de um trabalho, esse vídeo é para você. Se tem alguém da sua família que está desempregado, compartilha já com ele esse vídeo e já deixa o seu like, que a gente precisa saber a quantas pessoas esse vídeo está atingindo, tá bom? Então vamos então alguns avisos primeiro para a gente poder prestar atenção e absorver tudo aquilo que esse vídeo tem a trazer para você em questão de informações, tá bom? Em primeiro lugar, nós queremos rezar por você, tá? A sua necessidade de oração é também a nossa necessidade de oração. Então queremos rezar com você e por você. Então vou pedir que aqui nos comentários você deixe o seu pedido de oração, deixe a sua intenção de oração, seja por você, seja por outra pessoa e a nossa Comunidade Gerando Vidas vai se unir a você, vai abraçar você em oração e juntos vamos pedir a Deus que nos ajude, certo? Quantas vagas de trabalho? Lembramos que são encaminhadas aquelas pessoas que estão no perfil, ou seja, no conjunto dos pré-requisitos necessários à aquisição daquela vaga. Então, por exemplo, se a vaga pede ensino médio completo e você tem um ensino fundamental, não vai adiantar. A comunidade não vai poder te encaminhar, tá? A Comunidade Gerando Vidas não é uma agência de empregos, ela é uma ponte entre você e a empresa contratante, tá? Mas não é uma agência de empregos, é uma comunidade católica que visa ajudar pessoas que têm essa necessidade também do trabalho. Então, fique atento porque essas condições não são colocadas por nós, mas pela empresa contratante, tá? Você vai preencher o cadastro mais tarde, eu vou explicar como, você vai preencher com toda a verdade, com toda a calma, com todo o carinho e, sendo um dos contemplados e estando dentro das vagas oferecidas, estando dentro do perfil, você com certeza será encaminhado, tá? Agora, vamos contar. Você recebeu um encaminhamento, está muito feliz, muito feliz mesmo, por causa dessa oportunidade, mas não tem o dinheiro da passagem. Meu Deus, isso hoje em dia é um problema, né? O dinheiro é, infelizmente, uma das coisas que a gente precisa. Mas o que você vai fazer, então? Não tem o dinheiro da passagem. Agradeça a Deus pela oportunidade e entre lá no Facebook, na Comunidade Gerando Vidas, o logo da Comunidade é uma Nossa Senhora, é a figura de Nossa Senhora Aparecida, a Nossa Mãezinha do Céu, desenhada em linhas. Então, você vai entrar ali na Comunidade, vai curtir a Comunidade, e vai entrar em contato com um dos nossos voluntários pelo Messenger. Eles vão analisar a sua situação e vão ajudá-lo dentro da medida do possível. Por isso, nós pedimos a você que pode, seja um colaborador da nossa Comunidade Católica Gerando Vidas, tá? A forma mais fácil de fazer isso é pelo PIX. Hoje em dia todo mundo faz PIX para todo mundo. Então, a Comunidade Gerando Vidas também tem o seu PIX para que você possa contribuir conosco e ajudar a essas pessoas que também precisam de uma oportunidade de trabalho. A chave PIX da nossa Comunidade é gerandovidasrio.gmail.com gerandovidasrio.gmail.com Certo? E, se você puder, seja um colaborador, um amigo colaborador da nossa Comunidade Católica Gerando Vidas. Então, nós precisamos da sua ajuda para que a sua ajuda ajude também a outros. Queremos também ser ponte entre você e uma pessoa que precisa. Tá bom? Então, gerandovidasrio.gmail.com Dito isso, vamos às vagas. Peço que você preste muita atenção em tudo aquilo que nós vamos passar aqui. Pegue seu papel, sua caneta. Curte o vídeo, como falei, para a gente saber quantas pessoas ele está atingindo. Compartilha com aquele amigo que está precisando de vaga, mesmo que você também esteja precisando, tá? Porque dom partilhado é dom multiplicado. E Deus sabe o que vai fazer por você e pelo seu amigo que tanto precisa. Seu amigo, seu parente, seu marido, sua esposa. Então, vamos às vagas. Temos vagas para auxiliar de cozinha, num hotel em Duque de Caxias. Uma vaga. É preciso ter o ensino fundamental completo e precisa ter experiência anterior na função. Certo? Para esse mesmo hotel, temos a vaga de auxiliar de limpeza em Duque de Caxias. Também é uma vaga. Ensino fundamental completo. Esse não precisa de experiência anterior na função. Tá? Oportunidade para babar em uma empresa de serviços no MEIER. Tá? Uma vaga. É preciso ter, pelo menos, o ensino fundamental completo. Lógico, que precisa ter jeito com criança. E precisa ter, por isso, a experiência anterior na função. Certo? Também oportunidade para cozinheira. Para uma empresa de serviços no recreio dos bandeirantes. Então, alô povo da Zona Oeste, mas para lá recreio dos bandeirantes, Curicica. Então, é uma vaga. Precisa ter o ensino fundamental completo e precisa ter experiência anterior na função. Tá? Doméstica para também essa mesma prestidora de serviços no recreio dos bandeirantes. Uma vaga. Uma vaga. É preciso ter o ensino fundamental completo e precisa ter experiência anterior na função. E operador de câmara fria para o mercado em Nova Iguaçu. Uma vaga. É preciso ter o ensino fundamental completo e não precisa ter experiência anterior na função. Bem, essas são as vagas que eu vim trazer nesse vídeo. Então, aqui embaixo, você já sabe, tem um link para o seu cadastro. Você vai preenchê-lo com muita verdade, com muita calma, todos os seus dados, que a empresa contratante vai entrar em contato com você e a comunidade vai te encaminhar por meio desses dados. Então, é muito importante que você tenha atenção. E a primeira pergunta do formulário é, qual o código da ação? O código da ação para essas vagas é o 9043. Como falamos, preencha tudo com muita calma e envie para nós o seu formulário. Nossos voluntários de RH, eles vão verificar se você está dentro do perfil, da quantidade de vagas e vão encaminhá-lo se você estiver assim. Fique atento à sua caixa de e-mail e à sua caixa de spam também. Porque o e-mail pode ir para a caixa de spam e você pode perder a sua oportunidade. E nossos voluntários vão enviar esse encaminhamento, se você for um descontemplado, até hoje, às 2 horas da noite. Tá bom? Essas são as informações desse vídeo. Deus abençoe. Não se esqueça de acompanhar a reflexão do dia de hoje. Também vai ser um dos vídeos que vai ser lançado. Até a próxima.